Olá, família! Hoje já é outro dia, já amanhecendo. Ah, Dora. É Dora? É Dora. Ah, Dora. Dora Aventureira. É Dora. 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 Ó, que linda. Ó você, Dora. Ó você, Dora. Ali, ó. Tá linda você? Ó, gente, que linda essa colopsita. Topetão. Tá igual eu com esse topete. Né, Dora? Mas a Dora é linda. Aqui, ó, gente. Já estamos aqui na frente da casa da... É tudo família, né, gente? Tivo Onísio, Pitú. O João já correu lá pra ver meu soco. Já correu com Arthur, com Júlia. A Júlia já passou por aqui. Daqui a pouco vocês vão conhecer a maioria da família. Agora parte da minha mãe, né? Que vocês conhecem muito a família da parte de Jack. Né? Agora vocês vão conhecer a família nossa. Da minha parte, da parte da minha mãe, né? Vocês já conheceram um pouquinho já minha tivo Onísio, né? Já conversou bastante. E aí agora eu tô aqui com Dora. Né, Dora? E vou mostrar pra vocês o nosso dia, né? Eu, já, que vai estar mostrando aqui o nosso dia em Jacunã, em Jaguarari, né? Com a nossa família. Então, vem com a gente no vídeo, né, Dora? Minha coisa linda. Olha. Eu vou pedir pra mim. Eu quero. Dora. 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 Olá, família. Começando mais um vlog pra vocês. Agora já é de manhãzinha. Já estamos aqui em Jacunã, como vocês viram no vlog anterior. E a gente já tá aqui já. Vou tirar as coisas daqui da mala, gente. Foi coisa que a gente trouxe. A gente já tirou algumas coisas ontem, né? Coisas de... Que perde. De comida. Já vem. Pera aí. Ó. E tem mais coisas ali dentro. Eu vou descarregar aqui e a gente continua o vlog. A gente tá ali, a Julinha tá aqui, a filha de Jô. Dá oi, Júlia. Oi. A Artazinha tá aqui, a Jô tá ali. Então, vamos começar o nosso dia. Oi, o que você quer falar? Você aprontou? Saiu correndo, foi? Sim. Não pode. Fazendo um bim, ela na Terezinha queria que eu comprasse da Núnia. Aqui tem. Não pode. Não pode. Ela é a minha ebrinha. É, sua prima. Já tava me traindo, já tava me traindo aí, ó, gente. Foi lá pra dentro com o Pitú. Lá pra dentro com o Pitú. Olha pra aí, gente. Quem é mais bonito, é ele ou eu ou é essa periquitinha aqui? Calopsita, fala aí. Calopsita. Meu filho tem isso aqui de montanha, sabe? Calopsita. Calopsita. Ó, o João já tá aqui, gente. É o marido de Jô. O rapaz de guardar ela. Vai, vai, que ela tá com sono. Vai de João Henrique, gente, que passou um tempo com a gente, que é antigo aí no canal também, deve saber de João Henrique. Eu não sei se a gente tinha canal na época, eu acho que não. Não. Eu não lembro. Olha seu cabelinho aqui, Anderson, ó. João Henrique foi quase filho nosso, né? Quase morou com a gente mesmo. Quase a gente adotou mesmo pra gente. Também é solta direto aí, né? É. Aí não vai embora, não. Aí é da família já, da hora. Mas é linda ela, viu? Olha, você não teve aqui de manhã, não foi? E tu, tu tava me traindo aí, né? Pra dentro dos matos. Não teve aqui de manhã, tu mijou ali, não foi? Você sabia como é o nome desse povoadozinho aí que o senhor entrou aí agora? É laje da mulata. Não é? Eu fiquei sabendo que era laje do troca-troca. Não, troca-abraço. O pessoal chega lá e se abraça, aí ficou conhecido por troca-troca-abraço. Pô, aí. Sabia, meu senhor? Você sabia, meu senhor? Que era laje do troca-troca-abraço ali? Nada disso. Você tava com esse negócio de osadia? Tava lá com o Pitu lá. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Coça as costas. Aqui é real. Ah, aí é um cobrezinho. Aí ele vai dando em real. Pô, pai, um bocado de latinha ali, jogado no mar, ele disse que é trinta centavos. Ele não aguenta, não aguenta. É mesmo? É mesmo. Ô, meu Deus. É, aqui é barato. Ele não olha mesmo nada. Antes, você tá ali comendo, o pai já comeu? Aqui, ó. Eu sei o que é fome. Pode comer. Fome, meu filho. Agora tem uma proposta pra você. Já comeu. Aí ele lavou o prato que eu tô aqui. Vou lhe dar um presente pra você dizer o que é isso. Rapaz, se eu me recordo bem, eu sou usada muito. Sim, eu quero saber o que é isso aqui. Eu acho que eu sei. Eu sei, rapaz. Isso aí é o que bota o pé no seu nome, mas bota o pé do cavalo aí. Quer saber o nome? Arreu? Pé do cavalo. Não sei lá como é o meu nome, mas bota o pé. Isso aqui, gente, pra quem não sabe, é o estrivo. Ah, estrivo. Estrivo de bota no animal. Não sei lá não. Isso aqui é metal. Eu tô pensando que por eu ser nascido em Clare de Cidade, eu não sei as coisas. Pois é, deixei. Isso aqui é em Jacunã que eu estou com isso aqui na mão. Pega o Jacunã. Estou nascido em Clare de Cidade, mas a minha família toda é no interior e encontrei você. Ah, você tá tremendo de porra. Não, eu tô querendo comer pra ir ver minha avó, menininha, que eu tô morrendo de saudade dela. A avó veio andando. Já veio pela minha. Já apaixonou. Olha ela lá. Já apaixonou. Já apaixonou. Oxe, ela tá nova toda. Vai ver a vovó, menininha. Eu vou procurar, vou procurar. Ó, vai ver a vovó, menininha. Não ela vai dizer que você é um menino feio. Vai ver a vovó, menininha. Ela vai ficar feliz de ver. Viver. É vovó de meu rio. E também, chega. Viver. É jovem. Eu sou do corretivo da vovó, menininha. Vovó Maria. É a vovó, menininha. Ela é a mãe da vovó. É a vida avó de nós. É a vida avó de nós. É, a vida avó de nós. Eu tava com a vida avó de nós. A vida avó de nós. É o seu humano, olha. Olha, a vida avó de nós. Olha, olha. Deixa, deixa aí, é. Vê esse filme, bonito. A vida avó de nós. A vida avó de nós. Minha avó de nós. Coisa linda. o cabelo do Heitor o cabelo é bom o cabelo é bom espera deixa que faça um bom rapaz deixa que faça um bom rapaz eu quero ver uma coisa eu tenho uma bolinha de Pikachu é um Pikachu mesmo é um brinquedo não, a senhora vai falar com ela vai brincar com a casavozinha vai brincar com a casavozinha o filho é caramba vamos pegar eu já me gasto quatro vezes a primeira vez que eu vim aqui a senhora falou será que ainda vou ver um bisneto vai fazer quatro anos eu disse quando vim é para vir com um filhinho um bisnetinho a senhora está nova toda minha avó está assim tanto sofrimento tanto cheio velho a gente chuta Arthur, fica ali do lado para tirar uma fotinha agora a vózinha dando um beijo se não achar esse brinquedo dele ele não se acredita olha gente, a mãe da minha mãe olha isso vocês já conheceram o pai da minha mãe aqui é a mãe da minha mãe olha, com uma vida eu vou tirar uma foto fica aí do lado que eu vou tirar uma fotinha vou tirar uma foto xis Arthur dá um xis minha avó xiiiis ai sente ai sente ai meu amor olha cuidado, está aí falso ó minha sogra mandou para a senhora ai bonete espera ai, espera ai, está falso a bichinha bonete quando ela era moça quando ela era moça ela me dava toalha de banho camisola, vestido, tudo bonito aqui foi ela que mandou para a senhora ainda hoje ela me agrada foi ela foi ela que mandou eita Deus abençoe e aqui foi eu agar de bokeman aqui beleza viu agar de bokeman ameno você mostra a vovó ali rapidinho e aqui tem uma bruna ai meu Deus é muita coisa meu Pai do Céu e eu não dou nada mais a esteirinha do Arthur está lá guardadinha que linda é cobridinha que a senhora gosta assim mas acho que eu peguei grande tá boa Gigi e ai é da minha sogra o presente dela que ela mandou as suas joias é isso para ela amar cuidadosa comigo e ai ela falou que a senhora gosta de joias e mandou as joias mandar um colar o povo gosta sabe que meus povos que foi o joias que me deu meu povo já sabe que eu gosto de coisa ilumiano que quando ele vê ele já diz vou comprar pavão o joias eu tomo banho coelho toda vida e numa areia vai abrir a senhora vai olhar não o presente dela de minha sogra vai olhar não o que é Deus abençoe todos Deus abençoe a senhora assiste a gente também na internet minha vó a senhora assiste a gente na internet a senhora vê a gente na internet também a senhora vê a gente na internet também ai que dentadura linda né ai minha linda quando era modelo fotográfico pela época todo mundo aqui na frente todo mundo aqui na frente eu acho que já vou embora amanhã ai já estou triste quero chorar pouco tempo né é pouco tempo mas é por causa do trabalho lá pelo menos não é eles cada pouco mais divida o que tem com a gente também é que Deus abençoe vocês também que ajudaram eles a chegar aqui Deus abençoe eu quero muito que vocês ajude meu sobrinho nos vídeos vendo as coisas dele é que ele vem aqui visitar a gente e a vó dele é verdade a vó dele já está de idade deixa eu virar aqui mais a minha sogra mandou pra ela olha gente que lindo vai ficar lindo ai no pescoço é é dia 11 de junho eu vou brilhando clareando é seu aniversário é? é na venda que a gente faz parte o meu foi 4 de maio agora meu aniversário foi? e você cada vez ficando mais bonito você é lindo esse menino aqui me fica ficando mais bonito cada dia se passa 35 anos 35 anos e com essa carinha muito lindo meu neto é todo bonito ah que espanhol pega babu que ela falei aqui eu fico dirigindo a minha vó fica olhando para minhas pernas e assim ela não me respeita não eu falo assim que meu sogro está olhando para minhas pernas eu falo assim mas que cai na bolinha a porque eu estava com a minha a minha vó eu estou filmando olha minha vó minha vó minha ai o que eu estou aqui eu estou aqui a minha vó também Ele quer sair beijando a vó. Está com carinho com a vó, com a vida. Ele precisa mais de um. O lindo da vózinha. Ele queria sair, sair eu conversando. Está dando cheiro? Dá um cheiro. Ele está aí beijando ela. Mandei ele gravar. Ele chegou aqui e me deu um beijo. O pessoal está aqui tudo separando a boca. Está maqui alegre. Ele veio me dando um presente. Ele quer me dar também. Já me deu uma bolinha? Olha o Pikachu. Aí eu disse que os dentes dele é lindo. Olha o Pikachu. Ele disse que faz um negócio. Eu disse que é ruim. Ele disse que é ruim. Fica bonito. Pode ser no pai. Dá um sorriso aí para ela. O Pikachu vai te dar raio. De Pika e Pikachu. E ela quer ver seu sorriso. Olha o sorriso. Está vendo o sorriso dele? Família. Agora a gente vai lá na casa da minha avó. A gente vai continuar lá para fazer o almoço lá. Está aí na gente. Está aí na Jo. Está aí na Arthur. Querendo o colo. Não meu filho. Aí minha avó zona. Está aqui. Tá? O meu sogro está vindo já. Já que está vindo lá atrás ainda. E todo mundo vai lá para agora abusar lá da minha avó. Está todo mundo gente indo lá para a casa da minha avó. O que? Olha tem um açude ali grandão. Vou filmar para vocês verem. Olha gente. Olha que lindo ali. Tem um açude lindo lá atrás. Olha. Que lindo. Bom dia gente. Bom dia. Eu já estive ali hoje. Tem um açude lindo ali. Tem mesmo. Olha gente. O que a gente mais vê aqui. Eu posso filmar o porro Jô? Hein Jô? Pode sim. O pessoal faz muito. Como é Jô? Esteira. Chapéu de palha. Artesanato. Isso. Faz muito artesanato. Artesanato de palha. Olha lá. Porta em porta tem uma mulher fazendo. Um chapéuzinho fazendo uma coisa de palha. Aí ele bota a palha para secar. Bom dia. Depois capa. É. Bom dia. Faz a trança. Faz a trança. Isso é uma terapia gostosa também? Olha gente. Que delícia. A hortinha da minha avó. Os pezinhos de coentro. Que delícia. Que delícia. Pimenta. Um monte de pimenta. Vários tipos de pimenta. Tem muito coentro. Olha. Tem muito coentro aqui. Né minha avó. Olha quanto pede de pimenta ou de coentro. Eu amo coentro. Eita esse coentinho novo no feijão. Tá bom hein? É. Tá bom. É planta né? Demais. Minha sogra que gosta. Muita planta. Olha. Essa planta aqui é antigona. Eu lembro ela quando era pequena. Olha. A torre aqui na época da X10. Eita. Olha o rapaz que dançava também. Olha ela aqui. O filho de Roberto. Bianca. O filho de Nilde. Olha essa aqui. Ai. Vou mostrar a você. Oi. Eu? Olha gente. Olha ela aqui. Olha o dedé aqui embaixo. Olha. Quando ele dançou aqui. Tem que deixar o dedo. Prefeito. Olha. Tem que deixar o dedo. Quantos anos? Mais de sete. Tem mais de dez. Tem mais de dez. Tem mais de dez. Tem mais de dez. Tem mais de uns sete anos. Quer dizer que ela era magrinho e agora eu tô o que? Tem uma carreta. Taca. A besta do tio. A besta do tio. A besta do tio. A besta do tio. É o pai do. Aí ele pensa. Pô toda hora eu tô dando beijo. Tá cheio de gente pra pedir a beijo. É. Deixa o menino ver aqui o tavo. Deu um abraço da beia. É. Quase que a menina vai ajudar a beijo. É. É longe né. É longe né. É longe né. É longe né. A gente tá dormindo. Gente tô comendo requeijão ó. Tô refarei com o Pamela Cê. Melancia ó. Quatro reais. Ah que delícia. Três é dez né. Três é dez. Pega três aí. Eu quero dar bem. Eu quero ir também pra onde? Aqui tá quente ó. Uma e meia. Olha o irmão da minha sogra aí ó. Tio Donizete. Dá um tchau aí. Estamos juntos aqui do. Chipantil. É. É. Eu vou até compartilhar porque. Eu não tô podendo compartilhar muita coisa porque meu celular tá com um problema né. Estamos juntos. Ai gente o carisma aí é de família. É igual a minha sogra. É irmão mesmo. É irmão da minha mãe carnal mesmo aí. Somos nós. É isso aí. Meu pai tá catando bucha. Aquela bucha que eu comprei já achou aqui tá de graça. É. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Vou estar ali com o marido dela. Com o Lito. A Ju tá na cozinha daqui a pouco eu já vou ajudar. Toda hora eu falo isso e não vou. Mas eu já tô indo. Aqui gente. O pai tá catando bucha ó. Porque aqui é de graça. Ó. Tá catando as buchas pai? É. Você vai tirar pra mim é? É. Olha a gente tá tirando lá ó. Eu vou partir. Eu vou partir. Olha nós de novo. Olha nós de novo. Isso tudo é pro senhor tomar banho? Pra minha filha. Olha aí. Pra sua filha fazer o que? Ela é que sabe. O que ela quiser. Tomar banho. Dar os outros. Vender. Fazer o que ela quiser. Mas quem tá vindo com as esponjas é o senhor. Então é o que que vai acontecer aí? Eu dar ela presente. É o que tio que tá acontecendo aí? A sujeira é o que? Eu. Tô continuando a perguntar ele. Por que ele trouxe essas buchas. Lavar o braço de quem tá susmo. Os braços é rápido. E os cotovelos? O senhor vai pra lavar? É tudo limpinho. Tá trazendo essa quantidade aí porque a sujeira tá grande né tio? Eita. 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 Gente. A gente ainda tira essa casca da tio. E aí fica daquele jeito. E aí fica daquele jeito. É. Gente. A gente veio com o carro tão cheio. E eu falei. Vou voltar com o carro vazio. Quem disse que vai. Tanta coisa. Uma coisinha ali. Uma coisinha aqui. Que eu penso que não o carro já tá cheio de medo. Mas aqui é leve. Aqui não pesa muito. É. Mas toma só o espaçozinho. Mas até o algodão pesa. É. Meu tio. O que pesa mais aí vai ser depois que usar né? Sujeira. Tá tudo aqui resenhando. E eu vou almoçar. Ó gente. Carne de carneiro frita. Que delícia. Tem carne de carneiro frita aqui. Aqui tem frango. Aqui tem frango. E aqui tem feijão de corda ó. Delícia. E aqui tem. Cadê o arroz? Tem arroz em algum lugar. O arroz tá lá né Jô. O Jô já tá comendo. Ela fez rapidinho gente. O almoço. Rapidão. Foi ajudado e deixou não. Gente. Aqui o pé de bucha é esse aqui ó. Ele enrama tudo aqui. O que mais tem é esses pés de bucha. Por isso que tem de sobra. Tio disse que tem mais na casa dele. Que ele vai dar mais umas duas. Pra gente levar. Porque ela não vence né gente. Fica o tempo todo. Isso é cortar e guardar. As plantas do tio. É de família esse negócio de planta né. É vó. É o senhor. É minha sogra. Eu gosto da natureza. Defendo a natureza. Tem tempo que minha mãe viu ali. Olha os cactos gente. Que coisa linda. Ai que linda os cactos. Olha os cactos. Só que não tá vendo. Olha as plantas dele gente. Que linda. Deixa eu ver tia. Gosto da natureza. Defendo a natureza. Ai que linda. Ai que linda. Olha as cactos. Lá em cima. Com as frutinhas. Eu amo as frutinhas. Arthur ama também. Arthur também gosta. Uma rosa. Aqui é chip de que tio? De carneiro é? De bode é tio? É. Chip de bode. Depois eu vou fazer um serviço com ele. E avançando aqui. Né? Que que é que é? Passando pelo meu transporte. Meu único transporte. Olha ele. Protege a natureza mesmo gente. As garrafas pedem. Aqui mudas. Enficadas. Para que tenhamos mais plantas. Isso ai. Multiplicar mais plantas. As mudinhas. Minha sogra também gosta. Aqui minhas mudas de zamioculcas. Zamioculcas. Entre outras. Corotum. Diferente. É diferente mesmo. Essa daqui é cabelota. Não sei. Maris. Maria Betânia. Daqui é uma cianinha. Daqui é uma cianinha. Daqui é uma planta d'água. Aqui é minha jogada. Aqui é o comigo ninguém pode. É maquiar. Aqui é um trecho. Não deixa pra ir não. Aqui é o Imbéia. Esse é do nome de todas. Eu não sei o nome de nenhuma. Aqui é outra. Falou em saber. Esqueci. Mas aqui é. Samabaia. É. Samabaia. Samabaia. Isso aqui é parente da Samabaia. Samabaia. Isso aqui é um pé de pimenta. De cheiro. De cheiro. De cheiro. Ainda bem. Já pensou se fosse pra aqui arder agora. Ia ter que. Ela arde um pouco. Mas eu como. Ah. Vou comer outra. Essa daqui eu não gostei porque. Não está ardendo. Não é. Mas. É pimenta filho. Mas eu vou comer outra. Essa não está ardendo não. Vou comer essa. Uau. Ai. Orre. Não arde não. Arde. Mas ele gosta. Credo. Aqui. Eu vou. Umas mudas. Dessa outra planta. E atrás de vocês. Tem essa outra planta. Que está invadindo. Parece que vai chegar no pelhado. Nossa. Se você tiver várias dessas. Ela vai. Fazer um sistema térmico. Uma mariposa. Fazer com que o calor não chegue lá. Primo. Primo. Ainda é presa não. É a raiz dela mesmo. A raiz dela se emprenha aqui. Que que é isso? Não. É uma mariposa? Sim. E aqui. Avançando mais. Avançando mais. Tem outras mudas de plantas. Isso aqui. Uma descida. E essa planta. No final ela produz uma coisa. Bonita. Uma flor. Uma florzinha assim disfarçada. Tem essa daqui que é coqueiro. Lírio da praia. Dizem que é a praia. Mas nas praias que eu fui. Nunca vi. Nunca vi. E aqui outra. Entre outras mudas. E outras. Aqui chamam em alguns lugares. De café. Até que parece. A semente do café. A fruta do café. Tem vários nomes. pobres. aqui. Vamos lá. Vamos subir. Mais um pouquinho aqui. Ó família. Tá vendo aqueles montinhos ali. Vou dar um zoom pra vocês verem gente. Ali o pessoal quebra aquelas pedras ali. Trabalha quebrando aquelas pedras. Que vão fazer. Essas pedras aqui ó. Que vai fazer o paralapípado. Que você pisa. Tem gente que pisa né. Que tem. Tem ruas ainda que é com paralapípado. Então assim. Você não sabe o duro que é. Pra quebrar essas pedras. Que essas pessoas fazem esse trabalho. E aí tem um montantezinho quebrado ali. Mas é um trabalho gente. Olha o tamanho da pedra. Eles tem que quebrar. Por isso família. Que a gente tem que dar valor. Sabe. Porque. É tanto trabalho que as pessoas tem assim. Sabe. É um serviço bem pesado né. Bem desgastante. Então a gente tem que dar valor. A todo tipo de emprego. Todo tipo de trabalho. Porque as pessoas estão ali dando seu suor né. Tô cansada gente. Meu pé tá super inchado. Ó gente. Como a Japuna é uma terra indígena né. Morava os índios aqui né. Tanto que. Mandava pegar o Jacu. Que é um pássaro. E o nome do cara era Nan. Aí faziam. Pega o Jacu Nan. Aí ficou Jacu Nan. E aí eles fizeram esse buraco aqui ó. Quebraram essas pedras. Pra fazer esse laguinho. Porque não tinha água. Não tinha nada. Então eles tinham que fazer alguma forma aqui. Quando chovesse. Criasse água né. Ficasse água lá. Aí eles quebraram a pedra. Essa pedra. Esse lajeido né. Que a gente chama. A gente ia por dentro do mato. Pra cortar caminho. Ai gente. Cheguei lá da casa da Vó do Torre. E agora eu vou tomar um banho. Minha alça tá caindo da bruta. Vou tomar um banho. E vou deitar um pouquinho. Porque meu pé tá muito inchado. Eu vou mostrar pra vocês. Tinha almocei lá na casa de vó. Comeu uma carninha frita de carneira. Deliciosa. Mas tava no pensamento. Sabe de que? Sim. Da tripa frita. Que a senhora falou. E tá no sol. Pra mandar pra mim e mãe. Pra vocês. Levar. Ah. Eu quero que fizesse depois. Tem que comer um pedacinho. De noite. Hoje ou amanhã. Só um pedacinho. Ó gente. Fogão de leia. Que delícia. Tô lavando a garrafa aqui. Com água fria mesmo tia. Tô lavando com água quente. E ele dura 12 horas viu. Olha. É. Pode passar uma aguinha aí. Não tem pra mandar. Ela lava pra ela fria. Ó. Ó o que ela tá falando. É o que? É minha família também vocês viu. Eu não sou muito de falar. Porque eu sou ver a. Vergonhosa. É. Mas vocês são minha família. Então adotaram a minha família. Tomei a minha. Amo vocês. Tem que ser irmã da minha sogra né. Amo vocês. Ô meu Deus do céu. Nós estamos aqui na praça gente. Tô na cabeça dele. Estamos aqui na praça. É. 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 A maioria do povo aqui é tudo primo meu. Aí já que também se acha que não chega em Riachão. É. Não tá focando. Pera aí. Não tá focando a foto não. Pronto. Pronto. A igreja. Aqui da praça. Ai gente. Tô aí tá com vergonha de filmar. Vergonha da época que ele tá na área dele agora. Ele tá com vergonha. Hahaha. Ó a família igreja da. Da. As crianças tá ali. Arthur já tirou foto ali. Não foi Arthur? É que é o banco que morreu. Alguma coisa que morreu. Alguma coisa que morreu. Não é porque ele aprendeu que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e tal. Aí pronto. Ele veio a cruz. Olha gente. Aqui tem uma quadra bem grandona aqui. Quando o Torre veio dançar X10 ele veio aqui nessa praça. Olha gente. Arthur tá aqui. Tá vendo? Ele quer vídeo. Olha ele aí. Opa. Você tá? Você tá onde? Fala aí pro povo. Já mostrou aqui já. A gente vai voltar gente. Tá escuro não dá pra gravar não. Fala. Tá frio. Tá frio. Tá ventando só aqui viu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar pra dentro de casa. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma foto de mim. Oh meu Deus do céu. Tira as fotos. Olha gente o Arthur aqui. Eu tô gravando. Olha pra cá para tirar foto. A gente vai parando pra dormir já que já tá comendo ali tripa seca de novo. Arthur quer também né tripa seca. vai escolar os dentes e a gente vai descansar que o pessoal aqui dorme cedo, então vamos lá, né? Legenda Adriana Zanotto